O Vitor tá perguntando se vocês ensaiam com que frequência? A frequência é necessária, mano. A frequência é necessária. Perto de show, só perto de show. E quando a gente tá fazendo música, né? A gente evita ao máximo o contato. Quanto mais a gente tá longe um do outro, é melhor. Porque tem horas que a gente é obrigado, né? Tipo agora. Tipo agora. Mas o Rafael é um ser adorável. É. Que me torna intolerante. Que me torna intolerante. Intolerável. A Helena tá... Perdão, perdão. A Helena tá perguntando se vocês levam ela pra dormir. Depende. Vambora. Dormir no ônibus. Acordar no ônibus. Passar o dia no ônibus. Duas horas por dia. Toca. Você volta pro ônibus. O Leonardo da Limeira da Prontance Mindful já tem a própria loja vendendo CDs, camisetas e etc. Sim. Opa. Pô. Essa foi a primeira coisa que a gente teve. Nossa loja virtual. É só entrar no www.com.br.x. Você entra. Você vai ver. Brincadeira. Mindflow.com.br. Tem lá o link lá pra Mindflow Store. Em breve a nova loja. A nova loja. A nova loja. O André tá perguntando como ele faz pra adquirir logo esse ponto que é grande ou fotografado. Ele não sabe se é pelos pontos do Street Team como é que faz. Tem duas formas. Pelos pontos do Street Team ou comprando na loja. Muito fácil. Se eu tenho um quadrado pra querer, eu tenho um quadrado. Fica bom. Fica bonito. A fortes se tornou um ambiente muito mais agradável. Falei pra você. Põe um pôster. Vai ficar bom. Ficou. A gente agradece a todos pela campanha no Twitter. Por mais falando Rocking View. Continuar. Quem sabe. Fala ali Rocking View. A Maria que tava perguntando se vocês vão pra algum show. O que vocês acham do Rocking View no trapação logo? de ter Iana, Claudio Andrade, etc. É legal. O importante é que a galera tá feliz e se divertindo. Mas podia mudar o nome. Podia ser Rocking in Rio só no dia do Rock. Podia ser Rocking in Rio só. Podia ser Rocking in Rio. Uma coisa aqui era que Rocking in Rio era o Rio, não tem Rock. Não tem Rock, não era o Rio. É um nome, né? A marca é forte do Rocking in Rio. E foi usada por causa disso É igual o Karate Kid de novo Não é Karate, Kung Fu E aí? Não será? É, Kung Fu Kid É, deve ser Kung Fu Kid Mas não, usar o nome Karate Kid Porque já é um nome famoso E já vai atrair a pessoa A história é baseada também, né? Não, a história é a mesma do Karate Kid Só que a luta que eles lutam Diferente do Karate Kid Muito bem, muito bem É que é o nome, né? Claro O nome é a praia Vai virar uma Kung Fu Zão Uma turma muito louca E o Tyson está perguntando Qual o melhor baterista da atualidade Para vocês, pessoal? Vinícola Yuta A minha é a melhor E eu tenho certeza que muitos Terão outros bateristas Mas como a pergunta foi feita para mim Você responde O Vinícola Yuta O Vinícola Yuta Hoje está tratando com o Jeff Beck E com uma baixista que se chama Ty Wilkenfeld Ele tem 24 anos O Vinícola Yuta E fora os discos clássicos que ele gravou Sandy Junior De Identidade The System Has Failed Só esses dois nomes já mostram O Leque Leque A gente tem que fazer as seis da tarde no chat Aí Vai ter que ligar todos com o cartão Rondon Falando Hey guys How was the Revisitário? Então, Rafael I'm picking up The Newstain book tomorrow I'm waiting to dive into it Rondon Qual foi a última frase? I'm picking up The Newstain book tomorrow Ah, nice Really nice I'm almost finished it The party was okay You can see for our expressions That we didn't have much for sleep But it comes with a package, right? Yes The Rock and Roll lifestyle The Rock and Roll It's super interesting Today we have how to cure the toxicology It's there Let's see Inclusive You know I'll tell you I was getting Interesting, right? Os golfinhos são sádicos Essa é a frase do dia Vacas têm inimigas Gatos e cachorros são experts em dissimulação E galinhas fazem planos para o futuro Eles se apaixonam, fazem planos para o futuro Sentem saudade, testem intrigas e enganam você Aí Os animais Cadê o estado do psicólogo? Ah, é Vou procurar Eu vi Eu vi PS3 PlayStation 3 de bolso PS3, isso? Não, é igual A mesma qualidade do PlayStation 3 A durabilidade é a PS3, né? Mas não vai ficar com as pessoas Inclusive Paralelão, o chat está rolando Só que foi o iPad 2 Ah, é iPad 2 está sendo lançado nesse exato momento A gente está competindo com o estilo de óbvio Com certeza a gente está ganhando Cadê? Aqui, ó Como se livrar no Torcicólogo? Esse não foi Torcicólogo, por um centímetro Vai descobrir quando você terminar Primeiro você tem que ser uma mulher É, mas bem bom Parece Eu acho que isso aqui não existe Não Eu vou tentar Vamos fazer ao vivo? Ó Não é desculpa de bêbado Quanto mais bebida, menos memória Peraí O que mais? Claro Lembrando que 12% do lixo não é recolhido É jogado pela própria população Em lixões, terrenos baldios, ruas e rios Que meio cagado, hein? Aí Depois a gente reclama quando tem enchente E fica com a geladeira pendurada na cabeça É verdade Podemos ser rico já? Te dá uma lá Desculpa Ah, e o que você está perguntando O que você acha do cara do David Levert Que tem um braço só? Eu acho inspiradora De fato Ele Ele perdeu o braço Num acidente de carro No Réveillon E Daquilo a parte de aérea é gigantesco E quando os caras foram no hospital Visitar ele Estava todo mundo Mó de pré, né? Achando o cara ia abandonar a bateria E o cara já estava com uma baqueta Num travesseiro Já condicionando o outro braço Já falando Ah, não, não Tem mais um ainda Admirável Tão admirável quanto a maratona dos lixeiros 20 quilômetros ou meia maratona É a distância máxima percorrida diariamente Pelos coletores dos caminhões de lixo Os caras treinam um ano para correr a corrida Os caras fazem todo dia Fica saltando lixo O Kermitka perguntou Qual o melhor guitarrista do mundo? E o Elton quer saber como é o guitarrista do Brasil Eu respondi no chat passado Pelo fato do Van Halen ser um guitarrista Que inspirou e desenvolveu várias técnicas novas Então cito ele pelo valor histórico De importância musical nas composições E no Brasil eu vou citar uma experiência que a gente teve ontem Nossa Ontem a gente fez o lançamento do CD do Mindflow E a gente teve a honra de dividir o palco nesse lançamento Com o Marcinho Oeiras E isso é uma banda incrível Que ele faz ali com as guitarras Nossa, é muito legal Vale a pena ir ver Três guitarras ali, caramba, irmão Quem for aqui de São Paulo pode terça-feira lá no bar Dona Flor Aqui em São Paulo Canário com a Sabiá Canário com a Sabiá Terça-feira à noite Senta lá Das oito e meia às onze Vocês vão ver o que é de melhor na música O Leonardo Oliveira está perguntando quem é corinthiano Ninguém, ninguém é corinthiano Amelie? Ninguém Falaçada também Ninguém O que aconteceu? E o pior é o Lucas também está brigando Não, não, não Salve os menores Não, ele não é corinthiano Não, ele não é corinthiano Sabia que era o menino Ele propôs os espaços corinthians Ele pode Não Por que você falou pra ele não? Ah, fala não Fala não Só nesse Ah, na baixa família ele só vê qual é a vida sentimental de vocês Vida sentimental Não fala sobre meus sentimentos Roqueiro não tem sentimento Sentimento? O sentimento foi inventado pelos floristas pra vender flor O sentimento foi inventado pelo happy metal Happy rock O rock não tem sentimento Próxima pergunta A Mália está fazendo lá dentro também assim O que o Ricardo namora com ela Aí quebrou agora as coisas Mais uma ali Olha, pra quem nunca foi no show do Mindflow vale a pena, viu? Não é uma pena, na verdade Olha, é bom em conferir Bem pesado E os ETs estão acima da lei? Rafael? Olha, acho que animais espaciais, animais drogados, animais virgens Viveterias animais e um super-herói animal com essas dúvidas desse mês Não veio conclusão nenhuma Olha, que bela pergunta, hein? Se quanto mais denso O Zaro Oi? Agora de sopetão, uma pergunta pra você Se quanto mais denso é algo maior é o seu peso Qual seria o peso de Wolverine com o seu esqueleto coberto de adamantium? 312 quilos Você errou Segundo a Marvel, com o adamantium, Wolverine passou de 88 quilos para 136 Mesmo com o poder de regeneração e 6 gás Ele não tem super-força para carregar 48 quilos extras Eis a explicação para seu constante mão-morte Tá, eu gostei dessa pergunta Posso fazer mais uma? Vai lá Desculpa Se o valor dos ingressos do futebol é sempre um número redondo Por que a renda divulgada é sempre quebrada? Mas é verdade Hã? É verdade Hein, ô... Anacleto Campanela Anacleto, você vai falar da nossa Paola Ai, tomai uma sacudida Sou azulão, sou azulão Qual a resposta? É A regra não é clara Varia de acordo com o campeonato e o responsável pelo jogo Neste caso, a conta é quebrada porque para cada sócio que comparece O Havaí agrega renda R$ 2,50 simbólicos Já que os sócios não compram ingresso Pagam mensalidade Como no jogo que você citou foram 7.303 sócios havaianos O dinheiro imaginário de R$ 18.282,50 foi responsável por 88% da renda Aqui no chat a gente sempre faz promoções, relâmpagos e no Twitter também Fica atento no Twitter e no chat toda quarta-feira às 3 e meia que a gente sempre sorteia alguma coisa E pro Street Team também, né? Sim A gente tem umas promoções Verdade, o pessoal que participa do Street Team e é Trooper tem muitas vantagens Tem desconto nas lojas, tem ingresso, tem meet and greet com a banda antes do show É muito legal, vale a pena participar, é só entrar no letyourmindflow.com E quais estão saindo os planos para o futuro do Mindflow? Nosso plano agora no futuro do Mindflow é fazer bastante show Vamos começar agora dia 1º de abril Começamos a turnê do With Bare Hands, o disco que a gente acabou de lançar nos Estados Unidos Começaremos em Washington E vamos seguir de lá em frente Mudar os Estados Unidos Depois a gente está com um plano maluco de lançar um novo CD no final do ano E fazer mais show aqui no Brasil Mais o DVD A Aninha está fazendo uma campanha para o pessoal do Street Team Rio de Janeiro Para quem quiser ter informações Para se organizar Ela está pedindo ajuda da galera do Rio E sentar, colocar um e-mail dela aí no chat Bom, legal Aninha Muito obrigado Aninha, nossa querida amiga Como sempre, ajudando muito a gente Vamos participar, o pessoal do Rio Vamos participar com a Aninha nessa jornada Se não participar se tiver bolota Se tiver bolota Bolota, para quem não sabe, é um kitut exclusivo carioca Que causou enorme sensação entre nós Bonito Obrigado O Kevin vai perguntar se você pode dizer para ele um grande vocalista Grande vocalista? Danilo Herbert Escuta o que eu estou falando Danilo, o maior vocalista do Brasil Que sabe o planeta Um grande vocalista Um externo vocalista Lonnie James Dia O Rafa quer saber que dá o qual calibre de cordas que você usa Se é igual a um zero Você quer o calibre do... É... Zero dez Seu zero dez O Rafa está me aderitando de alguma coisa aqui Você tem usado aquela corda com os bordões mais... A híbrida Eu estou usando principalmente em uma das minhas guitarras que eu toco The Ride With Bare Hands Eu uso uma guitarra com uma corda híbrida Então os bordões são mais grossos Eu não sei se são zero onze Zero onze Zero onze, né? E as cordas... E as primeiras cordas, as cordas mais agudas São zero dez São cordas de conjunto zero dez puto Calma Pros Por isso Como não O傋 A gente sempre sente isso quando a gente faz um disco Eu lembro bastante do nosso desespero no Distrought Device Nossa A gente depois que acompondo as músicas por parte na hora de juntar e executar.